Olá galerinha, o Trenzinho da Alegria aqui na Vila Mar Show de Fortaleza Show de verdade Trenzinho da Alegria por aqui Aqui vamos dar um passeadozinho Enquanto o Alemão termina a reunião ali Com os russos Vamos ficar Juninho por aqui Diretamente do Marechal Gloriano Tomando uma gelada Um abraço aí meu patrão, tamo junto Esperando você na próxima Um abraço Trenzinho da Alegria